Aí tem os detalhes que são importantes pra você usar o capacete, pra você usar a luva, enfim. Você tem que colocar todo o equipamento necessário, né? Pra que se você... eu mesmo entrei aqui no estúdio, se você de repente cai. Então a gente tem que tomar cuidado. Então nós convidamos o pessoal da Turma do Pedal pra bater o papo. Quem tá lá com eles? A nossa Vivi, que também chegou aqui hoje de paik. Vamos lá, ao vivo, Vivi! Bom dia, Hernandes. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Olha, eu estou aqui com duas pessoas representando a Turma do Pedal. Uma galera que é apaixonada por bike, Hernandes. E eu estou aqui com o Oscar, que vai falar sobre a questão da segurança. Oscar, em primeiro lugar, os equipamentos de segurança necessários. Quais são? Olha, capacete é primordial. Não se deve pedalar sem capacete. Importante uma luz dianteira, pra quem vai pedalar à noite. A luz traseira, pra quem tá pedalando à noite também. Isso é um trio que não pode faltar no seu pedal pra você ter segurança. Agora, a gente sabe que muitas pessoas estão começando, né? Com essa ideia agora. Vou andar de bike. Eu tenho que saber escolher a bicicleta certa, ideal? É importante você procurar um profissional pra te orientar. Porque a atividade é muito prazerosa, posso lhe garantir. Vai te trazer muitos benefícios pra sua saúde mental e física. E quando você recebe orientação de um profissional, você não joga dinheiro fora. Porque o iniciante, às vezes, compra coisas desnecessárias. Então, nós vamos orientar você a utilizar o básico, o que você precisa pra iniciar sem gastar muito dinheiro. Porque tem que ajustar a bicicleta, né? Absolutamente. De acordo com o corpo da pessoa. Perfeitamente. Isso, perfeitamente. Ajustar a bicicleta pra você ter conforto. Se você tiver conforto, você vai ter prazer. Tendo prazer, vai fazer mais e os benefícios virão, com certeza. Com certeza. E me fala uma coisa, muitas pessoas andam de bicicleta na rodovia. Quais os cuidados a serem tomados? Bom, pedalar na rodovia é permitido desde que você pedale no mesmo sentido do trânsito, né? Ou seja, na mesma mão de direção, nunca na contramão, na borda da rodovia, um atrás do outro, em fila indiana, pra que você não corra riscos desnecessários, tá? Então, é muito importante, quesito segurança. E nós podemos te ajudar te orientando com isso. Ok, muito obrigada pelas informações. É isso aí, Hernandes. É praticar esporte, mas sempre com segurança. Um beijo. Muito legal. Hernandes, tô te esperando no pedal, hein? Tua bike tá pegando teira de aranha. Verdade, viu, Oscar? Verdade. Oscar que me sentiu gostosa, viu? Ah, é? Faz mais de 15 anos que eu pedalo. Esse cara aí que é o responsável. Só que você não aprendeu, né? Você pedala daquele jeito, né? Esse cara é maravilhoso. Olha, o que ele põe de gente pra movimentar é brincadeira. Parabéns, Oscar! Parabéns. Você falou que ele te ensinou.